Atenção! Atenção! Bilmotti é o ponteiro, um corpo inteiro, um de luz de vantagem, Numen, corre em segundo, Getty Luck no terceiro, o seu professor em quarto com Banana Bolt, avançando e Vladimir Ruge, Caprofara tomou a sexta, tomou a quinta e tomou a quarta, na ponta é Bilmotti, é o ponteiro, tem dois e três copos de vantagem, lá por dentro ainda correndo em segundo, Numen, avançando Caprofara, Getty Luck, Getty Luck avança para fora, tomou a segunda e Banana Bolt, voando baixo Caprofara, tomou a segunda, cruza uma faixa final, primeiro para Bilmotti, segunda para Banana Bolt, Bilmotti, depois Getty Luck, Numen!